Meus trabalhadores da luz em ascensão, eu os saúdo novamente. Nós nos unimos por todos os lados para orientar na nova Terra. Preparativos são realizados e o palco está pronto para um novo futuro glorioso, que está se tornando evidente para vocês agora. Por todas as observações dos reinos espiritual e galáctico, vocês estão prosseguindo esplendidamente e nós oferecemos a nossa gratidão mais profunda por todo o seu trabalho árduo e valente. Eu desejo abordar o assunto da ilusão. Vocês estão imensos nela por muito tempo e estão começando a romper os grilhões e restrições que os têm prendido. Vocês sabem que era necessário estar totalmente imenso na ilusão para reunir tudo que vocês precisavam para se transformar nos seres divinos que vocês sempre foram, mas se esqueceram em nome da experiência da dualidade integral. E então chegou a hora de sair desse papel e dar as boas-vindas à verdadeira essência e realidade de suas vidas multidimensionais. Vocês sabem disto, mas o que vocês podem não captar totalmente é que vocês já estão experimentando a ausência da ilusão muitas vezes durante o seu dia, e durante o seu sonho, principalmente. Vocês estão descobrindo que podem dobrar o tempo simplesmente com seu foco e intenção, para desacelerá-lo ou para acelerá-lo, ou paralisá-lo porque vocês já adivinharam. O tempo é apenas uma ilusão. Como os véus estão ficando mais e mais finos ao redor de sua percepção da sua identidade e posição entre as muitas realidades em mudança de sua existência, vocês começam a ver que não são nada separados e impotentes. E vocês estão apenas começando a ver o que vocês têm criado com suas orações e intenções coletivas combinadas por um planeta mais pacífico, equilibrado e amoroso. E sim, estou me referindo a todas as meditações em grupo que vocês têm mantido. Porém, em um nível mais profundo, refiro-me à mudança da perspectiva lá no fundo de sua consciência conforme vocês se lembram mais e mais de quem vocês são e, mais ainda, aceitam-no graciosa e pacificamente em seu interior, enquanto erradicam os medos que os prenderam por tanto tempo. Não tem sido uma tarefa fácil, nós sabemos, pois conforme vocês expandem e infiltram mais e mais das novas energias provindas do grande sol central, muitos medos e questões ocultas são agitados para vir à superfície e quanto mais vocês permitem que a luz os penetre, mais ela agita as mudanças em vocês e nos outros. Isto nem sempre é confortável. Isto porque vocês estão rompendo o casulo que os protegeu até agora de ver em verdade e estão descobrindo toda a magnificência de suas novas asas de borboleta da transformação. Elas podem ainda estar um pouco úmidas e pegajosas, mas, apesar disso, muito capazes de voar. E assim vocês embarcam em uma nova jornada de destinações desconhecidas, cheias de possibilidades que estão se tornando mais claras conforme as ilusões desmoronam a cada nova revelação e pelo insight que vocês obtêm através da consciência da verdadeira essência de sua divindade e eterna conexão com tudo o que é. Por favor, continuem tornando sua prioridade a meditação e os períodos frequentes de tranquilidade enquanto continuam deixando ir seus medos e os apegos às crenças limitantes de que vocês são separados, não merecedores e impotentes. Saiam dessa ilusão e saúdem sua nova realidade. Vocês são poderosos, preciosos, inteiros e humus com tudo o que é. Eu sou Samanda, e estou sempre com vocês, e sempre a serviço de vocês.